A redação móvel está na vila Rabelo, em Sobradinho, onde as famílias continuam vivendo à beira do abismo. Só que agora começou a chuva e aí aumenta o medo e o risco de desabamento. Kenzo Machida está lá. Kenzo, não é nenhum tsunami, mas o perigo é grande. É, o perigo é grande, sim, Alexandre, para 47 famílias que ainda não foram removidas das 165 que estavam em áreas de risco. Mas, Alexandre, o que a gente observa é que hoje a gente voltou aqui e a visão é bem diferente da última visita que nós fizemos. Muitas casas já foram derrubadas, famílias já foram removidas. A gente observa agora essa rua aí que a gente mostra, praticamente todas as casas já foram derrubadas, as famílias já foram removidas e foram levadas para a vila Buritiz. Vamos ver a reportagem. Quadras inteiras foram desocupadas e muitas casas já estão vazias. Mas o risco continua para quem permanece morando à beira do abismo. Com a chegada das chuvas, muitas famílias foram removidas das áreas de riscos. Casas inteiras como essas aqui foram destruídas e desocupadas também. Só que a preocupação de outros moradores aumenta a cada dia. É que com a destruição de casas como essa, outras ficaram ameaçadas. Maria Goretti é um exemplo. Ela conta que há 11 anos mora na Vila Rabelo e que o barraco da família foi erguido bem perto da erosão. Segundo a moradora, até hoje sequer foi notificada do perigo. Eu preciso, sou mãe de seis filhos de menor, não posso trabalhar através do perigo. Porque qualquer hora um barranco desse aí pode desabar em cima de uma criança. Antônio espera há cinco meses pela remoção. Ele já foi notificado pela Defesa Civil, mas até hoje não foi chamado para se mudar. Isso aqui é para ter movido a gente aqui antes dessa chuva. Tem o sol, tinha tudo, estava na seca ainda. O problema é antigo e já foi mostrado inúmeras vezes pela TV Globo. Área considerada de alto risco pela Defesa Civil. São 180 famílias que continuam morando aqui, à beira do abismo. A casa de Daniel já perdeu dois metros de terreno nos fundos. Há dez anos ele vive no local e apreensivo diz que tem medo que aconteça o pior. Quando chove à noite aí mesmo, a gente nem dorme, né? Não dá para dormir? É, com medo de descer, né? Perigoso demais. A última transferência foi feita há 15 dias. Todas as famílias estão sendo assentadas na Vila Buritis, também em Sobradinho 2. Sueli comemora a mudança, mas quer saber agora quando vai poder construir. A gente não tem justamente essa autorização para construir. Aí quando a água vem, a velocidade é muito grande e acaba destruindo o madeirite e o que foi construído, né? A gente precisa, já que o governo assentou, que libere para que a gente possa construir pelo menos o muro, né? Os moradores também reclamam que a Secretaria de Desenvolvimento Social não cumpriu com o prometido em relação à ajuda às famílias transferidas. Durante seis meses, o governo falou que ia ceder para a gente, né? Essa ajuda de custo de 408. E teve família que recebeu durante seis meses, teve outras famílias que só recebeu uma vez, duas vezes. Eu mesmo só recebi duas vezes. A meu lado, o Major Carlos Chagas de Alencar, da Secretaria de Ordem Pública. Major, boa tarde. Essas outras famílias aqui que continuam morando nessa área de risco, elas vão sair quando, Major? Bem, boa tarde a todos, aos telespectadores. É bom a gente salientar que dessas 165, como você falou, 118 já saíram, restam 49, mas 28 estão em processo já de mudança e 19 estão somente esperando todos os procedimentos adotados pela SEB, pela CAESB e também pela Nova CAP, no que tange a abertura de ruas. Pensamos que em pelo menos um mês, aproximadamente, todas as famílias serão removidas. E o que vai ser feito para evitar que outras famílias ocupem essas áreas? Continuaremos com a fiscalização. Tanto a CEOPs, quanto a AGFIS e os outros órgãos do Comitê de Combate às Ocupações Irregulares, continuarão com a fiscalização cotidianamente. Major, essa reclamação que a moradora que foi transferida para a Vila Buritis tem, do auxílio de 400 reais que o governo iria repassar, por que esse auxílio está atrasado? Por que não estão repassando para os moradores? Bem, todo o auxílio, e no caso é o benefício eventual, ele tem de ser analisado caso a caso. Há técnicos responsáveis por isso. Os técnicos fazem visitas nos locais onde as pessoas moram e verificam se elas têm necessidade ou não. Obviamente, aquelas pessoas que têm necessidade continuam a receber. E a licença para a construção? Ficará a cargo da administração local. A administração já está trabalhando com relação a isso e esperamos que brevemente a administração possa liberar essa licença para a construção para todas as famílias. Muito obrigado pelas informações, Major. Alexandre. Obrigado, Cãezão. E uma chuvarada está chegando lá.